A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, droga. Merda. Laura, você está bem? John, estou aqui. Marisa, estou presa. Uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Não, estou na cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Eu estou aí. Eu não vou demorar. Não. 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 Tchau, tchau. 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 Jonah, eu consegui. Eu tô entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. Tchau. 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 Olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Tem algo errado. Parece que tá danificado, talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Não, não. Não, eu tenho que pagar pra Pacos. Vamos! Vai! 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 Rápido! Bola! Certo! 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 Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando foto. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É para o Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma e ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata, vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não estou com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, estou morrendo de fome. Comeria uma baleia. 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 Obrigado.